Olá, eu sou a Andréia Vassan e hoje eu tô aqui com mais uma entrevista no Artesanato na Rede. E hoje nós vamos falar sobre madeira e minha convidada é a Ana Paula Alves, que vai contar pra gente como é que ela começou. Ela ficou doente e aí em casa resolveu fazer artesanato e hoje virou a profissão. Eu quero saber tudo. Ana, obrigada por ter aceito o convite. E agora conta essa história, porque é muito bacana, porque às vezes a pessoa tá em casa, tá doente, tá ali impossibilitada, não dá pra fazer alguma coisa, não dá? Eu fui pega no susto, que bacana, eu fui pega no susto mesmo, eu fiquei afastada do meu trabalho, eu sou contadora de profissão, trabalhava numa multinacional e precisei ficar afastada por doentes. e nessa mesma época minha filha era muito pequena, ela tava pra fazer um ano. E eu tava planejando caixinha, mesmo doente, ainda queria fazer a comemoração, o primeiro ano de um filho, a gente sempre queria comemorar. E eu ia ganhar de presente as caixinhas com uma fotografia dela pra presentear os amigos. E faltando um mês e meio pro aniversário, esse presente caiu. A pessoa que ia fazer não faria mais, ela tinha todo o material e era uma outra pessoa pra fazer, uma amiga tava me dando esse presente, falei, não, me traga que eu faço. Olha, que bacana. Não, mas eu só devolvo, vou fazer. Eu fui, fiz uma aula, fiz aquele trabalho bem, assim, básico. Hoje eu olho, bem básico. Mas fui pegando o gosto, dali fui fazendo uma peça, fui fazendo outra, presenteava um, presenteava outro, e de repente viram encomendas. Gente, olha que oportunidade. De repente você tem aí um negócio, ou de repente tá em casa, dá pra iniciar. E dá pra iniciar com pouco, né? Foi, com muito pouco. Hoje eu sou muito grata a essa amiga que me presenteou com o início. Ela me presenteou com os pincéis de início, ela me presenteou com tintas no início. E aí eu fui só aperfeiçoando. E fui fazendo, fui presenteando, fui, comecei a vender devagar, porque as pessoas começavam a pedir. E fui trabalhando aí devagarinho. E um dia numa loja, olha, você veja como é. Eu te digo que minha filha me trouxe pro artesanato de todos. E um dia numa, ela sempre me acompanhava nas contas, e um dia numa loja fazendo compra, eu coloquei ela sentada sobre o balcão, porque ela sempre sentava nos balcões. E ela falou assim, a minha mãe é professora. Ah, que bonito. Falei, não, eu não sou professora. Ah, é professora sim, porque ela fez um programa de TV. Tinha mesmo feito um programa de TV com uma amiga, no interior, mas era porque era minha amiga, rapidinho ensinando a peça. E essa dona dessa loja pegou o meu cartão, e com duas semanas ela me convidou pra dar aula. Bacana. E isso já se passou ali, já se passaram quantos anos? Tinha se passado dois anos. Tinha se passado dois anos ali, já tinha me aperfeiçoado com alguns cursos, já tava um pouco mais, menos crua, na verdade, tava trabalhando bem. E tinha aceito esse convite pra um programa, né? E fiz esse programa com ela, mas assim, foi um fiasco. E hoje são quantos anos de profissão? Agora já são nove. Nove anos de profissão. Como professora, eu tô trabalhando há cinco. E você tava me contando que você se especializou, gostou mais, se identificou com a madeira. Isso. Mas que faz outros trabalhos, que trabalhos? Eu faço, eu trabalho com a pintura também, básica no tecido, básico com extenso, tá? Não faço nada gestual, tá? Não tenho essa prática. Trabalho com guardanapos em tecido, eu trabalho com vidro, com patch, com metal. E em paralelo eu faço o que me faz feliz fazer crochê, que não é a profissão. Eu faço porque eu gosto. Que bacana. E hoje eu uso isso pra agregar no meu trabalho. Eu faço flores de crochê, algumas pequenas doilhas, né? Aquelas tolinhas pequenas, agrego no meu trabalho. Algum trabalho de ponto cruz e agrego também. Mas uso esses dois como válvula de escape. Esse é o meu relax. Agora conta pro pessoal de casa. Foi fácil? Foi sempre muito fácil? Nunca é fácil. Não é fácil até hoje. Entendi. A gente tem momentos altos e baixos. A gente tem períodos que tudo é difícil, as encomendas não vêm, as suas contas continuam batendo na porta. Mas você tem amigos, você tem pessoas ao seu lado que sempre te ajudam, né? Então, eu costumo dizer pras minhas alunas hoje que eu dou aula pensando que elas vão vender. Então a gente sempre se preocupa com os acabamentos, né? Em ensinar como a pessoa vai fazer da melhor forma, com um custo mais baixo, trabalhando com produtos de qualidade. Porque muita gente acha que se você comprar aquele monte de coisa da produção, você vai conseguir fazer muita coisa. Às vezes, um custo de um real a mais num produto faz toda a diferença no final do teu trabalho. E hoje, onde você vende mais? Você vende mais os produtos? Você também faz demonstração em lojas, né? É. As demonstrações. Hoje eu trabalho mais com as aulas. Com as aulas. Eu trabalho pra empresas demonstrando o produto deles, dando aula desses produtos. Mas você vende os produtos? Tenho a minha venda particular, pelas minhas peças prontas, mas hoje isso é secundário. A minha prioridade são as aulas. E você trabalha, você tem um ateliê? Não, eu trabalho em casa. Olha, mas uma dica aí pra você que de repente não tem um espaço, fica dando desculpa pra não fazer. Exatamente. Então, um cantinho de casa, de repente fazer aí uma amizade com uma... Eu sempre falo, né? Uma vizinha, uma amiga, se não aquela prima que tá desempregada, montar um negócio. Gente, a Ana tá aqui contando que dá. Que... Sim. Olha aí, ela ficou doente e desse processo aí acabou descobrindo o artesanato. E nunca me vi dando aula. Olha só. Foi uma grande surpresa me ver dentro de uma sala de aula. E descobri que isso eu gosto de fazer. Deixar a minha profissão de lado. E eu não tenho intenção de um ateliê hoje. Então, hoje eu finto na cozinha de casa. Bacana. Na cozinha de casa. Nunca tive um espaço dedicado. Quero ter pra guardar as minhas coisas com mais cuidado. Mas nunca tive um espaço dedicado. Dá pra trabalhar. Muito bacana. Lógico que a Ana Paula volta pra gravar com a gente passo a passo. Mas eu quero saber qual é a sua arte. Qual é a sua história. Vem contar pra mim. Entra lá no nosso site. www.artesanato-na-rede.com.br Vai lá em contatos. Tem telefone. Tem e-mail. Vem aí. Conta a sua história. Quem sabe da próxima vez não é você aqui comigo. Sentado contando a sua história. E mostrando a sua arte. Eu fico por aqui. Agradeço a Ana. E você. Curte aí as nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus